Depois de tantos dias de chuva, esse mês o sol voltou a aparecer para a alegria dos cariocas. E ó, a previsão para o fim de semana também é de calorão, viu? Depois de tanta chuva e temperatura mais amena, finalmente o rio vai voltando a ter cara de Rio de Janeiro. Com sol forte, temperatura nas alturas e termômetros batendo mais de 30 graus. Carioca que é a raiz consegue aquele intervalo para um mergulho no mar. Afinal, com tanto calor, o taxista merece o refresco. Aproveitar essas belezas do Rio de Janeiro, né? Na sombra e esperando uma corrida, o motorista de aplicativo está sorrindo à toa com a volta do sol. Maravilhoso, né cara? Rio de Janeiro é sensacional. Banhistas felizes, trabalhadores também. Vender picolé gelado é bem mais fácil com calorão, né? Com certeza, o tempo hoje está agradável para todos os vendedores de picolé venderem. O picolé é ideal para cada um que estiver aqui na praia. Mas foi só o sol voltar a aparecer aqui no Rio de Janeiro, que todo mundo aproveita. Do parapente da Asa Delta até o futebol. Aí a praia fica daquele jeito. Mas olha, o mar aqui em São Conrado hoje também está de dispensar qualquer comentário. Está azul. Convidativo. Do jeitinho que o carioca gosta. Do mirante do Leblon, a paisagem também estava de tirar o fôlego. E o que mais combina com sol e praia? Ah, uma cervejinha, com certeza, um pastelzinho de camarão, catupiry, uma cervejinha gelada. Suco verde. Suco verde. Suco verde. Suco verde. É a receita de carioca, o nosso suco verde carioca. Exatamente, é a receita de carioca. A gente está aqui aproveitando a sua receita. Surfistas de volta onde não podem deixar de ficar, no mar. Novembro foi um mês com muita chuva e frio, diferente do que estamos acostumados. Mas os meteorologistas dizem que essa é a cara da primavera. Que é uma estação de transição do inverno para o verão. Então, de uma estação mais fria e mais seca para uma estação mais quente e mais úmida. E se você não teve a sorte de curtir a praia porque estava trabalhando, fique tranquilo. Vamos poder curtir muita praia nesse final de semana. No sábado, máxima de 31 graus. No domingo, tudo segue igual, mas ainda mais quente, com 33 graus de temperatura máxima. Ei, que notícia boa! E aí Obrigado.